E aí galera, beleza? Mais uma review para vocês essa semana, com participação de Vitor Lugo, Lugo o grão do Bom Sabor, que está lá sempre presente no fórum com a gente. E hoje uma super novidade, a galera estava com curiosidade, Starbuzz Cocojumbo. Bom, o corte dele é padrão mesmo da Starbuzz, com aquelas folhas médias, embaixo ele tem um melaço, podem ver aqui. Aí nas folhas que estão sem o melaço, você vê que fica a glicerina mesmo, fica a meio lado do dedo, aquele óleo. O setup é o meu, né? Quad Metal, Alien, Windy Gold, Quad Metal, o Alien com três Coco Blazes, e o Kai, em uma noite, Fancy Rose. Vamos lá, o cheiro, cheiro, limão com coco, nada mais. Lembra bastante torta de limão, igualzinho. Bem, bem gostoso. Lembra bastante aquele biscoito tortinhas de limão também. É, é bem agradável mesmo. Vamos ver a proposta, né, coco com limão. É, bem diferente, né? Temos aí o Super West, que é a pina colada, coco com abacaxi, que é o drink. Vamos ver se isso aqui faz o papel dele. O gosto, bem fiel ao cheiro. Achei que o gosto do coco fica bem na boca mesmo. E o limão você percebe na puxada, muito bom mesmo. Fumo, pra mim, muito bom. É como ele falou, o gosto do coco fica na boca, parece que você acabou de comer a torta mesmo. O limão, pra mim, você sente quando você tá soltando, um toque azedo na língua, quando você tá soltando. É, é bem gostoso. O cheiro é bem, assim, limão e no fundo você percebe o coco. É bem gostoso, o cheiro bem agradável. E o gosto bem fiel ao cheiro mesmo. Muito bom. Bom, eu achei esses estábulos aqui, pelo que tem a review do Uka Heavy, o Jake, que ele fez antes de lançar o sabor, que o próprio dono daí estabeleceu pra ele, uma amostra. E ele falou que ele tinha mudado a fórmula pra durar mais o fumo, o gosto. Que, em alguns estados, você fuma com um tempo e o gosto acaba. Ainda mais no Alien aqui, que é raso. Mas, acho que a fórmula desse aqui foi melhorada mesmo. Você consegue sentir o gosto até agora. Você pode ver que o carbonio já tá pequeno já. Estamos aqui a meia hora, 40 minutos quase. E o gosto fica durando até agora, sem gosto de queimado. Muito bom mesmo. É, o marato pra mim é um excelente. Vale comprar. Ele tava há poucas semanas lá no Firestar. E pediu de 250 gramas, tava tão bem avaliado e tudo. Eu falei, bom, não vou me arrepender. Então, fica aí a dica. Muito bom mesmo. Compra recomendada pra vocês. É, tá saindo alguns sabores novos da Star Wars também. Um já deram uma mostra pra fazer um review o Frank, do Royal Rocaform, que é do John. E o Parco Jake já fez também, que é o Lebanese Bombichel. E falaram que tá bem melhor mesmo essa nova leva aí de sabores. Então, fiquem espertos aí quando lançar nas lojas. Pode comprar aqui. Recomendadíssimo. Então, é isso aí. Acesse o fórum também. Tem bastante coisa lá. Youtube. Gostei. Escreve-se aqui em cima. E... É isso aí. Com certeza. Estamos sempre aí. Verdade. Me contem lá no chat. O grão. Vugo bug. Bug de registro. Exato. Esse Star Wars aqui durou enquanto a gente tava com contratempo aí, mas... Aprovadíssimo. Vou ficar mais uma dica pra vocês. Beleza? Então, um abraço e até mais. Até logo, galera. Tchau. 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 Tchau.